Viva a festa! Viva a festa! Batman! Acende a luz aí! Batman! 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 Acende a luz aí Batman! Aê mulher! Tô filmando! E o Batman faz ano! E o azar! Aê brother! Felicidade que tu tá! Tô de boa aí! Ei Gugu! Fala meu primeiro pedaço aí! Manda um salve aí pra Churupita mano! Salve pros mano da Churupita meu amigozinho! Aê Zina! Aê Zina! Aê Zina! Brilha muito no Corinthians! O meu amigo neguinho! O guarda velho! O batatinha! Ronaldo brilha muito no Corinthians! Aê Zina! Batatinha! Quem? Corta direitinho aí ó! O batatinha do guarda velho! Primeiro pedaço! Batatinha! Aê Zina! 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 Gugu! Gugu! Manda um salve aí Gugu! Tem que cortar assim! Com quem será? 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 Com quem será que o Márcio vai cantar? Vai defender! Vai defender! Nesse jeito! Vai defender! Deixa eu filmar pra ver se tá rolando o sinal! Vai defender! Vai defender! Hoje não tem! Hoje não tem! Vai defender! Vai defender! Vai defender! Tem um alce na finta aí ó! Olha o alce! Vai defender! Vai defender! Vai querer! Vai defender! Vai defender! Aê! 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 Salve! Salve!